Olá, Fera! Toda questão que envolver soma de vetores, a gente tem várias formas de resolvê-la, só que algumas podem dar um pouco mais de trabalho do que outras. Esse tipo de questão em que todos os vetores começam no mesmo lugar, ele lembra a gente a regra do paralelogramo, porque a gente sabe que na regra do paralelogramo tem uma exigência deles começarem todos no mesmo lugar, beleza? Ótimo, só que repara qual é a forma que eu vou resolver aqui. Eu vou resolver de duas formas. Essa é a forma que eu mais gosto. Essa é a forma errada que os alunos ficam sem saber por que está errada. Eu vou mostrar por que essa outra forma está errada. A forma mais simples de resolver essa questão é a gente pensar nos vetores que estão aqui como se eles fossem forças que estão puxando esse bloco. Fica tudo mais simples se a gente pensa dessa forma. E ele que é a resultante de todas, ele que é o vetor soma de A mais B mais C mais D. Se eu, por acaso, tentar resolver pela regra do polígono, eu vou ter que redesenhar tudo. Teria que pegar o B e trazer pra cá pra ficar terminando um, começando o outro e por aí vai. Isso daria muito trabalho e faria com que aumentasse a chance de a gente errar a questão. Então, já recomendo. Se os vetores estiverem todos com a mesma origem, tenta pensar da seguinte forma que eu vou fazer aqui. Vamos pensar comigo. Primeiro, um quadradinho aí da nossa figura representa uma unidade, como ele fala na questão. Então, se a gente contar aqui, C engloba dois quadradinhos, portanto vale 2U. O vetor A engloba três quadrados, então ele vale 3U. O vetor B, dois U também. E o vetor D, uma unidade. Confere, né? Legal. Então, pense assim agora comigo. Se a gente pensar que esse sistema é um sistema de forças aplicada no corpo, as coisas vão facilitar muito pra gente. Por quê? Olha só pra vertical. Pensa comigo só na vertical. Se puxam a gente pra cima com 2 e puxa a gente pra baixo com 1, ora, a resultante na vertical vai ficar pra cima e vale 1. Confere, se puxam a gente pra cima com 2 e pra baixo com 1, a resultante na vertical é 1 pra cima. Confirma isso? Então, vê, eu posso trocar o B e o D por um vetor só que tem tamanho 1 a unidade. E agora a gente faz o mesmo procedimento pra horizontal. Na horizontal, puxam a gente pra direita com 3 e pra esquerda com 2. Então, na horizontal, vai dar 1 pra direita. Quando é que a gente vai pensar em fazer isso? Eu vou logo lhe dar a dica. Quando é que a gente vai pensar em resolver a questão dessa forma que eu tô fazendo? Pensando em forças. Sempre que tiver um problema em que as forças já estão no formato de uma cruz, em um eixo ortogonal. E aí tudo fica mais simples se a gente tem os vetores dentro no formato da cruz. A gente consegue facilitar muito nossa vida pensando dessa forma. E aí, ó, esse último que tá aqui, já que a gente tem apenas dois vetores começando no mesmo lugar, a gente pode optar pela regra do paralelogramo, ó. E aí a resultante final, o vetor soma de todos eles, vai dar esse aqui que eu tô desenhando agora, ó. O vetor resultante, ó, o vetor R, ou o vetor soma, vetor S, tanto faz. A gente pode fazer como eu fiz aqui, com paralelogramo, mas também pode fazer por polígono. Pega esse vetor 1 que tá aqui e traz ele pra cá, ó. Repare que continua dando começo de tudo até o final de tudo. E agora a gente usa geometria, porque se esse lado vale 1, esse lado aqui vale 1, eu posso trazer ele pra cá e aqui também é 1. Então nós temos um triângulo retângulo, com a hipotenusa sendo R e os catetos sendo 1. Então o tamanho de R ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2, o tamanho de R dá raiz de 2 unidades, ó. Esse é o tamanho do vetor R e o vetor R está nessa direção aqui, que ele quer que a gente represente graficamente e também descubra quanto é o módulo. Eu vou agora mostrar como alguns alunos resolvem essa questão e por que tá errado. Alguns alunos pensam em fazer assim, ó. Eles escolhem dois vetores pra fazer de 2 em 2. Por exemplo, tem aluno que pega o B e o C, por exemplo, e usam Pitágoras. Olha só pra B e C e usa Pitágoras pra encontrar quem é o resultante deles, ó. Aí encontra aqui o resultante. Depois usa Pitágoras de novo pra encontrar esse outro resultante de A com D, ó. E aí faz assim, ó. Já que um tá pra lá e o outro tá pra cá, a resultante desses dois que estão em azul é a subtração. Isso tá errado, ó. O último passo aí que o aluno falou é que tá errado. Por quê? Porque o vetor que tá aqui em azul, pra lá, ele não é colineal, ó. Não faz parte da mesma linha, não estão na mesma direção. Por isso que eu não vou poder dizer que é um menos o outro, como alguns alunos querem dizer. Mesmo raciocínio, vale se ele pegasse o A e o B e depois o C e o D. Eles também não estariam na mesma linha. E aí você não poderia dizer que é um menos o outro. Então, o raciocínio que o aluno quis usar aqui, no começo estava até certo, ó. Até a montagem dessa figura tá tudo correto. É a subtração que ele quer fazer desses dois valores que estaria errado, porque esses dois vetores não estão na mesma linha. Entendido isso? Então tá aí. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.